Vem! Vem! Chegue! Cadê a Nivistelma? Ela tá aqui em Orlando, meu mozinho. E queremos saber todas as atualizações da sua vida aqui nos Estados Unidos. Mas é óbvio que vamos perguntar sobre a carreira de sucesso, maternidade, casamento e muito mais. O VacaCast hoje tá chique de doer. Vem! Vem! Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast. Nivistelma! É! Chique, hein, você aqui em Orlando, hein? Cara, ela chegou falando que eu tô chique. Mas quem tá chique sou eu. Chique de doer, né, Gata? Não, você falou que o VacaCast tava chique. Eu falei, quem tá chique sou eu. Porque, cara, acompanho você há tanto tempo. Sabe, eu falei assim, gente, é tão diferente, né? A gente... Eu tava do lado de trás da televisão e nunca imaginei na minha vida estar sentada com o Nivistelma aqui. E a gente já falou tanta besteira, né? Que eu cheguei cedo e já... Já estamos assim, ó, carne e unha. É verdade. Alma Gêmea. Ah, não. Cara, primeiro de tudo, eu quero muito te agradecer por você estar aqui, por você ter vindo. Porque pra mim é uma honra mesmo. E tô feliz. Enfim, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Delícia, delícia. Tá começando essa semana de Orlando que vai ser de muito sucesso. Pessoas maravilhosas estão vindo, né? E você abriu com chaves de ouro, tá, velha? Olha aí, que orgulho. Ah, pelo amor de Deus. Olha aqui, já quero fazer uma pergunta. Só pra gente já aquecer aqui. O que que tem Paraíba do Sul que não tem lugar nenhum? Nivistelma. Obrigada. Gostei. Gostou? Gostei, né? Autoestima é tudo. Eu acho. Autoestima elevada. Não, mas Paraíba é uma delícia. Vou te falar. Eu nasci lá, né? E eu tô sempre lá. Meus pais moram lá ainda. Tem minha mãe, meu pai. E não sai, né? Porque, tipo assim, é aquele povo que tá comigo. Não sai de dentro da gente, né? Ent errado. É, tá lá. A gente sai do lugar, vai lugar não sai de dentro da gente. E graças a Deus, assim, tenho vários amigos. Eu tô sempre lá mesmo, de verdade. E todas as vezes que eu vou pro Brasil, eu dou uma passadinha lá. Tem que ir lá, né? Cara, é onde a gente nasceu, onde a gente cresceu. Não tem jeito. É igual eu com a Avuna, cara. É, ué, mas não é. Tá dentro da gente. É, exatamente. Pessoas que me amam, pessoas que eu amo. É aquela coisa, né? Cheirinho de onde a gente nasceu. É verdade. Tá sempre dentro da gente. É uma delícia. Enfim, olha só. Antes da gente aprofundar aqui no nosso Pate-Papo, eu tenho um recado muito especial e muito importante pra falar pra vocês, gente. A gente tá aqui em Orlando, mas a gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente falou, cara, como a gente pode ajudar e mobilizar com a nossa voz? Então, a gente foi em busca, né, de uma pessoa que estivesse fazendo um trabalho sério e a gente chegou no Badim, né, Renato? Sim, exatamente. E o Badim, ele já tinha divulgado antes na outra enchente do Rio Grande do Sul, então ele conseguiu arrecadar bastante doação. Então, a gente vai colocar o QR Code na tela pra quem puder doar, porque tem a Vaquinha também, solidária. Então, tem o link, acho que no box de informações a gente colocou, mas tem o QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular e dois, gente. Não tem esse negócio de ai, eu só tenho um realzinho que não vai adiantar ele nada. Vai adiantar, porque é um realzinho que junta com um realzinho de outro, um realzinho de outro e com certeza você vai estar, a gente vai conseguir esse montante pra estar ajudando muita gente e se você não puder ajudar com nada, como eu sempre falo, gente, para tudo que você tá fazendo, faça uma oração pelo Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que eles estão precisando muito. A gente vai divulgar todos os dias esse Pix aqui e é isso, gente. Tem o QR Code aí na tela, ajude como você puder, com o quanto você puder. Tragédia, né? Horrível, né? Tragédia e não tem o que fazer, porque a gente é uma coisa climática e a gente tem que orar e pedir a Deus nos encontre. Mas nessa hora o brasileiro é muito nido, né? Muito. Nessa hora, na hora que o bicho pega, eu acho, assim, é uma tragédia horrorosa, a gente não tem o que discutir, mas o brasileiro, ele nunca vai te ajudar na hora que você tá no bem bom, na hora que as coisas boas estão acontecendo, mas na hora que o bicho pega, o brasileiro é o país mais solidário que eu já vi. Como as pessoas estão se mobilizando e como estão se ajudando. É tipo família, né? Eu falo que família é assim. A gente sente daqui, a gente tá sofrendo daqui, a gente se ajuda daqui, né? É verdade. Eu tenho visto muita gente se mobilizar e é legal vocês terem procurado pessoas sérias, porque também tem aquela galera que na hora da loucura passa a pixa errado, Não, eu vi, gente, olha, é até importante eu falar sobre isso, aproveitar o gancho. Eu recebi alguns directs de pessoas passando pix pessoal, não, pode fazer, divulgar pra mim que eu vou, gente, não tem como a gente fazer isso, porque é um país inteiro que tá se mobilizando pra uma causa séria e infelizmente vão ter pessoas, né, que vão se aproveitar da situação pra poder dar golpe, infelizmente, né? Mas isso acontece direto, porque assim, você deve receber isso também no seu Instagram, que acontece de pessoas, né, que ficam pedindo todo dia, ai, Nívia, faz um pix, eu tô com isso, tô com aquilo, aí mostram fotos, não sei o que, não dá pra confiar, infelizmente, a gente tem que ajudar, eu ajudo, cada um faz a sua parte, mas a gente tem que ver aonde a gente tá ajudando, porque todo dia aparece de tudo quanto é lugar. Com certeza, mas ó, Badim, que a gente levantou, tá fazendo um trabalho super sério, então pode confiar, porque a gente apurou antes de fazer, né? Olha aí, exatamente. Então tem o Pix aí, ajuda como você puder. Olha, eu já vou aproveitar, né, antes da gente aprofundar, pra falar dos nossos parceiros maravilhosos que estão aqui com a gente. Opa, quem tá aí? Gente, IES Brasil, né, e Camilas, olha, todo mundo que vem aqui pra Orlando... Tem que comer o arroz e feijão do Camilas, tem que comer o arroz e feijão, tem que comer a picanha também do Camilas, pelo amor de Deus. Nossa, é uma delícia, né? Delícia, né? Eu sou mais ligada nos doces, quando eu vou lá eu fico maluca, no arroz e doces. O arroz e doces eu comi dois ontem. Você comeu? Ai, eu fico maluca. Eu passo assim, ai, socorro, socorro. Gente, Camilas é maravilhoso. tudo de bom. Maravilhoso. E a IES Brasil, gente, ontem eu me surpreendi, porque assim, já é uma loja que eu conheço há muito tempo, e quando você chega lá tem tudo além do que as pessoas querem de Orlando, usando perfume, eletrônicos, né? Mala, você sempre compra uma mala pra levar mais coisa, mas também tem coisas brasileiras, né? Pra quem tem saudade, tipo, tem boticário, pros brasileiros que moram aqui. Então assim, são dois lugares completos. E é bom falar bom português, né? Também, né? Chegar e ser atendido no português. Achei maravilhoso. Aquela área ali, maravilhosa. Tu entra no Camilas, não precisa gastar seu inglês. Você chegou na IES Brasil, não precisa gastar o inglês. Você só vai gastar suas dolinhas mesmo, e pouco, porque tem desconto. Chegue! Vem, 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 Ela chegou, com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.